Segundo a legislação, a dona Genésia virou idosa há quase quatro anos. Ela achava que finalmente iria descansar, mas estava enganada. A aposentadoria foi negada e a dona de casa continua vivendo graças à ajuda da família. Eu moro, bem dizer, só eu mesma e minha filha, né? Mas é ruim ficar dependendo? É ruim, demais, né? A gente quer ter o dinheiro da gente, você também não gosta de ter o seu. No caso da dona Maria, com a velhice, vieram os problemas de saúde. Como não tem um plano particular, a única opção é contar com o SUS. O problema é que a espera, por um único exame, pode durar meses. Eu sinto desamparada, porque quando eu tinha minha mãe, minha mãe me ajudava, né? Minha mãe faleceu e tudo acabou. E eu não tenho como trabalhar, não dou conta de trabalhar, porque se eu desse conta de enfrentar a realidade, jamais que eu ia esperar por isso, né? A Daniela é coordenadora de uma associação que tem mais de 3 mil idosos cadastrados. Ela conta que, apesar do estatuto, não cansa de ouvir histórias de violência contra idosos. Nós temos vários idosos em situação de calamidade pública, sofrendo violência pela própria família, ou em situação de vulnerabilidade por não ter uma assistência à saúde, ou até mesmo educação. Entre as instituições públicas que existem para garantir os direitos dos idosos, duas são mais conhecidas, o Ministério Público e as Delegacias do Idoso. Além disso, existem os conselhos, que foram criados justamente para garantir o cumprimento da lei. Pouca gente sabe, mas o Conselho Estadual do Idoso está com sede nova. O novo prédio, bem mais confortável e espaçoso, fica na 9ª Avenida, no setor Leste e Vila Nova, em Goiânia. A presidente é a Inês Loyola. Quem que pode procurar pedir ajuda para o Conselho? Todas as pessoas que tiverem familiares idosos, familiares necessitando de hospitalização, de atendimento, as queixas são feitas aqui também. E a gente encaminha para os setores que poderão resolver. Entre eles, o nosso parceiro maior é o Ministério Público e a Delegacia do Idoso. Genésia, Maria e outras idosas vieram conhecer o Conselho pela primeira vez. Foram recebidas e ouvidas pelas conselheiras. Saíram com a esperança renovada.